Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Então, hoje dia 20 do set, dia do amigo. Quero deixar um abraço bem forte pra você, meu amigo, minha amiga, né? Deixar, desejar tudo de bom. Então, hoje é mais um dia de pagar o desafio. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.